Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da O-Lite, desta vez a Open Pro. A Open Pro é uma esferográfica O-Lite que tem esferográfica, lanterna e laser. A Open Pro tem apenas esferográfica e lanterna e a Open Mini tem apenas esferográfica e é muito pequenininha. Isto dá 120 lumens no máximo, no alto, o que é bastante bom para uma lanterna. Para uma esferográfica, quero dizer, e mesmo para uma lanterna em geral, já é bastante bom para EDC. Para quem gosta... é sempre um prazer fazer o unboxing de O-Lite e esta Open. Por acaso não estava à espera que viesse assim, ui, com recarga e tudo. Olha, estou a gostar bastante, digo-vos já. Gosto bastante da caixinha da Open. Vamos guardar isto, porque já não precisamos. A caixa, claro que vou usá-la. Antes de usar, por favor, screw the pen cap. Ah, ok. Isto aqui é dizer o que faz com o botão. Eu vou colar aqui. Isto vinha assim mal colado aqui, para estar virado para cima, para ser garantido que se via. Eu vou deixar aqui. Ora, eu gosto bastante que tenha aqui uma recarga. É só puxar para o lado e ela sai. Bastante top. Eu não sei se é recarga ou se é original. Em todo caso, ter aqui o espaço para uma na caixinha é muito top mesmo. E tenho aqui o carregador. O sítio... eu, por norma, pego nos meus carregadores O-Lite e meto-os todos assim num monte. Este aqui, este aqui vou deixar aqui porque está de facto... está de facto extraordinário. Olha, não estava à espera de uma caixinha assim tão top. Está mesmo top. Gostei bastante. Gostei bastante de ter aqui isto. Ok. Aqui basta um truquezinho, empurrar para baixo e isto abre. E o que é que ele disse? Before you use, please screw the pen cap. É isto. Ok. Estava desapartado para não haver lanterna. Ok. Para abrir a esfera gráfica é só isto. Tenho aqui a proteçãozinha da esfera gráfica que eu não vou tirar para já. Vou usar isto durante alguns dias para ver como é. E depois... já agora deixa eu ver se isto tem alguma coisa... Não. Está aqui o USB-C. Este é o botão para a lanterna. Cá está. Que é, no fundo, o que fazemos quando isto está desapartado. Este botão não faz nada. Mas se estiver apertado, este botão empurra aquela pecinha para cima. E para o laser, como é que se liga? É assim. É carregar. Puxa-se para lá e deixa-se estar apremido algum segundo ou dois e liga o laser. É assim. Carrega-se para ali. Está o laser. Ok. Isto é para a lanterna. Lanterna. Carrega-se e deixa-se estar. Laser. Carrega-se e deixa-se estar. Apaga o laser. Para baixo, obviamente que não faz nada. Eu não sei. É como é que se liga. Por exemplo, se tiver a lanterna. Ah, ok. Duas vezes rápido. Dá mais intensidade. Três vezes não faz nada. Ok, laser. Uma. Duas. Ah, ok. Isto é que mais lanternas normais do Light. Eu não estava à espera que fosse. Mas que parboiça minha. Claro que tinha que ser. Carrego uma vez. Mínimo. Carrego e deixo estar o dedo depois de estar a lanterna ligada. E vai alternando entre os modos. Tem três modos. Ok. E se carregar duas vezes rápido, será que ainda dá mais? Não. Dá menos. Mas talvez seja por ter pouca bateria. Pode ter pouca bateria. E às vezes pode ser esse o caso. Em todo caso, uma esferográfica espetacular. Um tamanho porreirinho. Parece-me, por acaso... É. É maior ainda que uma i3T+. Eu acho a i3T+, bastante comprida. Para um kit EDC, não é propriamente uma boa esferográfica. Para uma camisa, parece-me grande demais. Isto parece-me, por acaso, uma esferográfica grande demais. O que é uma pena. Havia de ser um bocadinho mais pequeno. Eu sei que esta parte aqui exige um bocadinho. Eu não me importava que isto fosse mais pequeno um bocado. E tivesse pouca carga na esferográfica. E isto fosse, no fundo, mais pequeno no geral. Infelizmente, não é. Aqui o clipe de bolso é que tem a lanterna. Eu acho isso fantástico. Infelizmente, não é. Mas eu vou usar isto na mesma no meu kitzinho EDC. Num deles que dá para usar bem. E vou andar com isto alguns dias. E depois faço aqui a minha review. Mas gostei bastante da apresentação. Toda esta caixa é espetacular. O facto de trazer uma suplente. Já vimos que sim, que tem aqui uma. E esta é suplente. Depois aqui o cabo enrolado e tudo. Acho que isto está fantástico. Por isso, a seguir a introdução, vamos lá fazer a review disto. Até já. Ora, bem-vindos à segunda parte do vídeo. Já tive a oportunidade de dar algum uso a esta esferográfica. E posso-vos dizer que ela tem uma pega simplesmente fantástica para escrever. A luz é bastante forte. No entanto, praticamente não a usei. Gostei da simplicidade com que se usa esta luz. Sem dúvida nenhuma que é muito prático. Este botão aqui, carregar e termos o laser. Que é bastante forte. E, realmente, toda a ideia desta esferográfica é espetacular. No entanto, eu acho que foi muito, muito, muito mal conseguida. Isto porquê? Porque ela é muito grande. Muito grande para aqui dizer DC. Muito grande para ter no bolso da camisa. Se repararem, o comprimento aqui é exagerado, na minha opinião. Mesmo para o bolso da camisa é algo que não encaixa bem. Tem que estar de lado e, mesmo assim, não é grande coisa. O meu kit é DC, por exemplo, do dia-a-dia. Se repararem, ela praticamente não cabe. Tenho que a meter ligeiramente de lado, dentro do kit. E isso é muito, muito desagradável. Claro, podemos sempre chegar aqui e separar em dois. O que ocupa, no fundo, dois espaços do kit. Podemos ocupar só um, mas depois vamos estar aqui a esfregar e a danificar. E, claro, isto tem uma vantagem. Se não apertarmos totalmente até ao fim, isto não liga. A lanterna simplesmente não liga e a esferográfica está segura. Só que vai fazê-la ficar ainda mais comprida um bocadinho, porque não está totalmente apertada. E, nesse caso, ainda mais dificilmente cabe num kit EDC. Por isso, esta esferográfica tem uma ideia simplesmente genial, mas havia de ser mais pequena um bocado. É possível ter num kit EDC? É, sem dúvida nenhuma. Cabe. Há kits EDCs maiores que aquele que eu uso. Só que a facilidade que há em clicar aqui, sem querer, é tremenda. E, por isso, ela tem que estar sempre um bocadinho desapartada. Dentro do kit EDC. O que não é prático. Não é uma coisa prática. Eu preferia que o botão fosse algo aqui mais difícil de carregar, mais difícil de usar. e não termos, portanto, ou melhor, e podermos estar mais à vontade com a esferográfica dentro de um kit EDC, dentro do... no bolso, etc. Onde quer que seja. E estar mais à vontade com ela. Uma coisa que eu já referi antes, que fiquei bastante surpreendido pela positiva, foi aqui a caixa da esferográfica. É simplesmente fantástica. Traz uma carga suplente. Traz aqui o cabo USB-C muito bem metido na caixa. Acho que está... Acho que nisso o light acertou em cheio. Está perfeito. A esferográfica está espetacular. Funciona super bem. 120 lumen. Atenção. É mais que o que leva aqui a i3e EOS. Esta é de 90 lumen. Claro, com a pilha normal. Se for com a pilha 10.440, tem muito mais potência que isto. Mas pronto. Mas temos que assumir sempre a pilha que traz a origem e a pilha que eles... Que a própria light aconselha. E nesse aspecto, esta aqui... Não tem tanta intensidade como esta. Esta espalha muito. Esta tem os 4 níveis. O nível 1, 5 lumen por 8 horas. O nível 2, 20 lumen por 120 minutos. O nível 3, 60 lumen por 45 minutos. E o nível 4, 120 lumen por 23 minutos. Esta aqui tem apenas 90 lumen. Por isso, 120 é muito, muito bom numa esfera gráfica. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Temos também outra hipótese. Que é, ao termos isto separado, temos sempre aqui o botão para carregar. E conseguimos ter acesso à lanterna na mesma. Ou seja, cá está ela. E, assim como ao laser. Temos acesso ao laser também. Ou seja, o facto disto funcionar independente da esfera gráfica, tem a sua grande vantagem. Também, por si só, na minha opinião, é uma vantagem. Porque podemos ter, por exemplo, isto aqui no kit EDC em separado. Não precisamos nos preocupar com este botão para ligar as coisas que não vai acontecer. E é muito difícil carregar neste botão se tiver um kit EDC dentro. Na zona do elásticozinho é muito difícil ter alguma coisa que bata aqui e que ligue a lanterna. E, por isso, nesse aspecto, é uma vantagem sem dúvida nenhuma. Mas para ter como uma coisa só e sempre pronta a ser usada, é muito mau. Porque carregar aqui é extremamente fácil. Mesmo estando no bolso da camisa sem querer. Às vezes qualquer movimento ou assim pode puxar isto e ligar. Eu não costumo andar com camisas, por isso não experimentei isto no bolso da camisa. Mas a realidade é essa. Agora, estar num kit EDC assim, desta forma, é extremamente fácil de a ligar. É extremamente fácil de fazer a geneira gastar a bateria, talvez sobreaquecer isto e até queimar o kit. E, por isso, a melhor forma é tê-la assim. Ligeiramente, como podem ver, isto é capaz de ligar. Isto já chega. Estar assim já é mais que suficiente para ela não ligar. O que é bastante porreiro. Só que, lá está. Olhem só como é que ela ficaria no kit. Vamos ver aqui de lado que é mais fácil. Ali, extremamente, há rasca que caberia. Cabo, sem dúvida que cabe. E metemos assim um bocadinho de lado. Só que, a fechar aqui o fecho, isto roça. Vai roçando aqui, vai roçando aqui. Não é, não é... Está muito, muito, muito à justa. E, por isso, no mínimo dos mínimos, menos um centímetro, acho que seria o ideal. Menos um centímetro nisto e seria a esferográfica perfeita. Eu não quereria outra esferográfica EDC, a não ser uma Olight Top End Pro, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Assim, com este tamanho, já é um bocadinho mais complicado de aceitar como um excelente EDC. Acho que é um bom EDC, mas nunca poderia dizer que é um EDC excelente, muito menos perfeito, porque não cabe muito bem nesta bolsinha da Maxpedition. Claro, existem outras bolsas maiores, mais curtas, mais compridas, etc. Existe outro tipo de bolsas. É verdade. Só que aquela é a minha favorita. As Maxpedition, por acaso, são das minhas favoritas e, por isso, eu tenho que avaliar segundo a minha utilização. E, por isso, para mim, esta esferográfica não é perfeita precisamente por causa disso. Por causa do tamanho que tem. Agora, um dia, se eu arranjar outro tipo de kit, ou até, talvez, um Maxpedition mais comprido, ou um Alpaca, ou outro qualquer, assim, outro kit, onde isto caiba na perfeição, aí sim, sem dúvida, que este fará parte desse kit, porque é uma excelente esferográfica. E pronto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, etc. O que é que vocês acham desta esferográfica? A O-Pen Mini é perfeita. A O-Pen é porreirinha, mas eu acho que é o mesmo tamanho. Eu nunca tive uma O-Pen Pro, ou melhor, uma O-Pen normal. E esta O-Pen Pro, que tem mais o laser, assumo que seja do mesmo tamanho, mas não tenho a certeza. Então, de caso, o que é que vocês acham disto como é de ser? Deixem aí nos comentários. E pronto. Obrigado por assistirem e até à próxima. Obrigado. Obrigado.